Pode? Pode. Luzia, a dona Ilza, como é que é o nome da menina? Bianca Lohane. A dona Ilza é ou não é a avó da Bianca? Conta pra gente, tô torcendo aqui. Concluímos então que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente Paulo Adriano Pereira Cláudio Lobo ser considerado pai biológico da filha investigante Bianca Lohane Araújo. Ela é sua neta? Ela é a minha neta, graças a Deus, eu contava por isso. Ela é a neta da senhora? Ela é a minha neta, eu sabia. O coração tava dizendo que era? Tava dizendo, eu sabia, eu sabia do relacionamento deles dois. A Luzia vai entregar pra senhora esse exame? Dona Ilza, com esse exame agora vocês podem correr atrás e colocar o nome do filho dela na certidão, né Luzia? É o que eles estão procurando tanto. É o que nós estamos procurando. Graças a Deus, eu sabia de tudo. Manda um recado pra ela, fala pra Bianca, que a senhora tem vontade de falar pra ela. Bianca, graças a Deus, minha filha, você é a minha neta de verdade do meu coração. Você é filha do meu filho, graças a Deus, minha filhinha. Eu tinha certeza que você era a minha netinha. A senhora gosta muito dela. Eu amo a minha filhinha, eu amo a Bianca de coração. E ela gosta muito da senhora também, né? Ela me ama, ela que cuida de mim. Bianca, parabéns, parabéns aí por você cuidar da sua... Agora é a sua avó, não só de pura afinidade, né Luzia? É a avó verdadeira. Agora é a avó biológica verdadeira. Só que acontece o seguinte, a dona Ilza está aqui feliz com o resultado, a Luzia vai passar pra senhora o exame. Estou muito feliz, muito mesmo. A Luzia vai passar pra senhora o exame? Com esse documento agora, vocês podem correr atrás e colocar o nome do seu filho. A Luzia vai passar mais informação pra senhora? Só que tem uma outra história, que a dona Ilza também precisa provar quem é o pai de um outro neto, né? Do Ian. O pai dele mora onde? O pai dele era o meu filho que morreu. Também? Ah, tem um outro filho também que seria o filho dele? É o Ian Sampaio. E a mãe desse outro neto mora onde? No Tocantins, mas ela vem fazer o DNA aqui. Então, fica confirmado então, ela vindo, né Luzia? Nós vamos fazer o exame, aí a senhora vai ter a certeza também se ele é ou não é a neta senhora. Que é ou não, porque o Iuro já é registrado pelo pai dele. E o outro nós vamos fazer o exame também, tá bom? Vamos, sim. Dá um abraço pra sua neta, dá um abraço pra toda a família. Agora a senhora pode bater no peito e falar, ela é minha neta de sangue. Ela é minha neta de sangue, tá bom? Parabéns, Luzia, obrigada. Dona Ilza, um beijo pra senhora, muito obrigado pelo carinho, tá? Beijo, obrigado mesmo. Eu te amo, Luzia. Também amo a senhora, obrigado, viu? Obrigado mesmo, né? Eu gostei muito de você. Ô, obrigado. Se eu já gostava de assistir seus programas, agora que eu vou gostar mais. Ô, nós tiramos uma foto ali nos bastidores, guarda essa foto. Passando a pandemia, vou lá tomar um café com a senhora. Tchau.